Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês mais um tipo de emenda que é para se fazer com linha monofilamento e multifilamento, ok? Por que que eu estou sempre fazendo e falando dessas emendas, pessoal? Porque tem pessoas que chegam para mim e falam, pô, mas eu fiz um nó lá que eu vi no YouTube e fui fazer com outras linhas e não deu certo, né? Então, pessoal, para cada nó você vai ter o tipo de linha para se fazer a emenda, certo? É por isso que existem vários tipos de nós, vários tipos de emendas, porque cada nó é específico, cada emenda é específico para aquele tipo de linha, ok? Vai ter nó que você vai conseguir fazer a emenda tanto com multifilamento e monofilamento como mono com mono, certo? Vai ter nó que você não vai conseguir fazer se você for usar monofilamento com multifilamento, porque a linha multifilamento, ela é uma linha mais lisa e ela é mais maleável, entendeu? Então, para se fazer nó ou emenda com linha multifilamento tem que ser um nó específico para aquela situação, para aquele tipo de linha, ok, pessoal? Então, no vídeo de hoje eu vou explicar mais uma emenda para se fazer com multifilamento e monofilamento, certo? Porém, explicando aqui que todas as emendas que eu faço aqui são emendas que eu testo antes, que eu comprovo a resistência para ver se ela não vai desatar, se ela não vai ter nenhum tipo de problema, ok, pessoal? Então, eu vou posicionar aqui o celular em uma posição que vocês vão ver somente a trama em si, ok? Eu vou dar um pause e já volto. Fala, pessoal! Estão voltando aqui para a emenda. Então, vocês vão pegar a sua linha multifilamento, tá? Vocês vão dobrar aqui, ok? Vocês vão puxar aqui mais ou menos 20 centímetros de linha, tá? De sobra para a gente formar esse laço. Vamos pegar esse laço e vamos colocar por cima, por cima da sua linha monofilamento. Puxamos um pouquinho aqui, a multifilamento, que é o laço, e um pouco mais a ponta da linha monofilamento. Agora nós vamos enrolar esse laço sobre a linha principal monofilamento, tá? Como essa aqui é uma linha 035 multifilamento e 045 monofilamento, eu vou dar aqui 10 voltas, ok? 8 voltas. Se a sua linha for uma linha mais fina, vocês vão enrolar de 10 a 12 voltas, ok? Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Agora nós vamos pegar a ponta da monofilamento, vamos colocar por dentro daquele lacinho. Ficando assim, ó. Agora nós vamos puxar as linhas para ela ir se acomodando ali, ó. Vamos puxando, vamos enrolar no dedo as linhas e vamos puxando. Vai chegar uma hora aqui que ela não vai apertar mais. Então, o que a gente faz? Agora nós vamos lubrificar bem aqui, ó. Lubrificou. Agora nós vamos puxar somente a linha principal de monofilamento e a linha principal multifilamento. Soltando as pontas das linhas, tanto mono como multi, tá? E agora nós vamos arrochar aqui, ó. Vamos puxar. E vamos arrochar aqui até ela ficar bem firme ali, bem atado, né? Aí agora já está quase pronto. Agora nós vamos pegar a linha, as pontas das linhas. Vamos cortar bem rente, tanto a monofilamento como a multifilamento. Pode cortar bem rente, tá, pessoal? Não tem necessidade de queimar, tá? Ficando assim, ó. Uma emenda bem bonitinha. Não é aquela emenda grosseira. Todas as emendas que vocês forem fazer, ela não pode ficar aquela emenda grossa, assim, né? Porque senão ela vai atrapalhar na hora que for passar nos passadores da sua vara. De molinete ou de carretilha. Ok, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que esse tipo de emenda é para se fazer com multi e mono. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.